Conheça agora 15 grupos masculinos de K-pop que merecem atenção. Por exemplo, AC, que se destaca no cenário musical com seu álbum My Girl, My Choice, mesclando Arian B com Pop. ATBU também chama atenção com Next To Me, uma combinação perfeita de hip-hop e Arian B. BXB apresenta singles cativantes que definem seu estilo único dentro da indústria. BZ Boys é outro grupo que se destaca por ter singles cativantes fazendo com que também se destaque por seu estilo único. Dentre os destaques, Dripping impressiona com o álbum Beautiful Maze. Elastin canta com composições grandiosas. EVN, apesar de novo, mostra grande promessa com faixas vibrantes e melodiosas. Fantasy Boys é outro grupo novo que mostra grande potencial. Ghost Nine continua a experimentar com sons intensos e harmoniosos, respectivamente. Luminous se destaca por ter sons intensos. Loon 8 é um exemplo de grupo que equilibra perfeitamente pop otimista com produções mais elaboradas. One Pact também consegue equilibrar perfeitamente o pop com outras produções. ONF é conhecido por suas baladas emocionantes e faixas épicas que parecem trilhas sonoras de filmes. The Kingdom é outro que se destaca por ter trilhas sonoras que parecem que saíram de um filme. Por fim, Unite se destaca com sua energia contagiante em músicas como F.E.S. e Soda Love. Unite se destaca com sua energia contagiante em músicas.